Olá, boa tarde, agora são 4 horas e 1 minuto, hoje é segunda-feira, 6 de março. Veja agora algumas das principais notícias de hoje. Nessa segunda, os táxis com passageiros têm autorização para circular nas pistas de ônibus das avenidas Antônio Carlos e Pedro I, em BH. O objetivo é tornar as viagens mais rápidas. A circulação em caráter experimental terá duração de 90 dias e será monitorada e avaliada pela BH Trans. A medida deve diminuir o tempo de trajeto ao Mineirão, ao aeroporto da Pampulha e ao aeroporto internacional de Confins. Táxis vazios não vão poder utilizar as pistas do MOVE. É obrigatório o tráfego na faixa da direita, mantendo os faróis acesos e a placa luminosa sobre o veículo ligada. E não será permitido também realizar embarque e desembarque dos passageiros ao longo das pistas de ônibus. Após o goleiro Bruno ser solto e o advogado dele dizer à imprensa que entre os times brasileiros que têm interesse em contratá-lo está o Bangu, a torcida do clube criou um abaixo-assinado online para repudiar a negociação. Outra petição online é direcionada a todos os dirigentes do futebol do Brasil para que não contratem Bruno. Esta possui mais de 15 mil adesões e enfatiza a gravidade dos crimes cometidos pelo goleiro. Condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, Bruno cumpriu 6 anos e meio até ser liberado por um habeas corpus na semana passada. Depois de polêmica nas redes sociais, o PMDB muda o discurso em nova postagem. A primeira foi lançada na quinta-feira da semana passada, que dizia de forma direta Se a reforma da presidência não sair, tchau Bolsa Família, adeus Fies, sem estradas novas, acabam os programas sociais. A reação negativa rapidamente tomou conta da internet e mais de 11 mil pessoas se posicionaram contra a mensagem. No sábado, um novo post foi feito na rede social para o partido mostrar a atuação nos programas sociais realizados pelo atual governo. Neste documento, o partido reforma a necessidade da reforma da Previdência. O post não chegou a mil reações até esta segunda-feira. E o maior carnaval da capital mineira anuncia a escola de samba campeã deste ano. Mais informações com a Alexa Simão. Olá, Alexa. Olá, Mariana. Pois é, quem venceu este ano foi a Acadêmicos de Venda Nova, após um empate técnico com a escola Estrela do Vale. O desempate foi no quesito bateria, com apenas dois décimos de diferença. A escola campeã recebeu 50 mil reais e a vice ficou com 25 mil. Esse foi o maior carnaval da história de Belo Horizonte, que recebeu mais de 3 milhões de foliões em 400 blocos. A festa movimentou mais de 500 milhões de reais no comércio da cidade, que pretende ampliar as suas estruturas para 2018. São essas as informações, Mariana. Obrigada, Alexa. Esta edição do Giro fica por aqui. Nós voltamos daqui a pouco com mais notícias para você. Continue ligado na nossa programação. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho